Sobrou para mim aqui, então, falar o tema sobre resiliência, mas brincadeiras à parte, eu acho que é um tema que eu gosto muito, o Gustavo aí, na verdade, coincidência ou não, vir depois do Gustavo é muito importante, porque estávamos justamente falando aqui sobre mudança cultural, sobre rompimento de silos, e nada disso se faz sem um toque de resiliência, e a gente vai falar muito sobre esse tema, é um tema que eu gosto, todo mundo que está aqui, com certeza, tem um grau de liderança, e isso tem que estar em pauta, isso tem que ser falado, isso tem que ser um pouco desmistificado, um ponto super importante aqui, gente, é que eu não tenho a menor pretensão de dar aula para ninguém sobre resiliência, não é esse o meu objetivo e nem posso fazer isso, resiliência, até por alguns momentos, pode ser um tema um pouco subjetivo, aqui o que eu quero fazer é simplesmente passar esses quase meus 11 anos de experiência em supply chain, um pouco que eu aprendi, um pouco do que eu vivo, um pouco do que eu trato com o meu time na Crowdfines Brasil, e como isso é um diferencial para mim, para o meu time, e o momento que a gente vive hoje na companhia, tá? Então vocês fiquem por favor à vontade aí para fazer perguntas e colocar vossos pontos de vista aí, tá bom? Bom, eu estou diretor do supply chain aqui da Crowdfines Brasil hoje, né, eu trabalho há sete anos na empresa, eu vim antes da ferrovia, fiquei três anos trabalhando na ferrovia e migrei para a Crowdfines aqui, como diretor do supply chain, tá? Antes de falar no conceito em si de resiliência, vamos falar um pouco desse chart aqui, quem se identifica um pouco com isso, né, gente? Eu acho que principalmente no cenário de pandemia, as nossas vidas se tornaram um pouco de caos, um pouco de caos veio naquilo que já existia, né, mas a cadeia se chacoalhou um pouco, né, então eu tive a oportunidade de viver neste meu tempo de supply chain quase três anos na Ásia, e lá eu participei de inúmeros desafios em supply chain, principalmente relacionados a ocean freight e a air freight, né, a questões de transporte marítimo. Eu trabalhei dois anos no Japão, a gente não tinha fábrica lá, então a maior parte do business é um business de inter-afiliate, né, entre afiliadas, né, então é quebra de agenda, não tem container, tem booking, mas não tem container, chegou o container, mas não tem o booking, vai para a alfândega, não desembaraça o maluco, então eu voltei para o Brasil, os problemas não mudaram, só mudam de língua, na verdade, né, aqui no Brasil a gente viu uma situação inflacionária maluca, uma situação inflacionária muito grande, custos exorbitantes, custos logísticos, bem falado aí no começo, também questão de dólar, combustíveis, greves, interrupções de vias, tudo isso contribui um pouco para o mundo de supply chain não ser fácil, né, quem disse que poderia ser fácil, né, então a minha primeira pergunta aqui é quem se identifica, né, quem se identifica com isso, acho que a resposta é sim todos, né, aqui alguns memes, vou tirar uma licença poética para colocar alguns memes, que eu acho bem engraçado, mas é a nossa vida no dia a dia, né, então aqui muito bem tratado a questão da digitalização, esse primeiro, questão do Excel, eu acho que por mais que empresas tentem se digitalizar, e é um passo importantíssimo, muitas empresas ainda são reféns de Excel, de novo aqui a parte do Covid, vindo para ficar, para chacoalhar a cadeia, digitalização, etc, muito bem falado também pelo Gustavo, mas o que que entendemos como resiliência, gente, de novo, um conceito subjetivo aí, aqui, na verdade, eu trago questões de, simplesmente, de dicionário, né, propriedade de um corpo se recuperar na forma original, capacidade de superar, de recuperar as adversidades, resiliência, capacidade de lidar com problemas, aqui uma definição do latim, isso aqui, gente, é simplesmente definição de dicionário, isso serve para a gente, isso serve para o nosso dia a dia, mais uma pergunta aqui, todo mundo aqui já fez a seguinte pergunta, o que é resiliência no meu dia a dia, o que é resiliência no meu meio, como isso me ajuda, ou como isso faz com que eu seja um profissional melhor para mim, para o meu time, e uma pessoa melhor para a minha vida pessoal também, eu tenho uma definição de resiliência que eu fui aprendendo com o tempo, tá, para mim, resiliência é uma componente comportamental que depende da sua capacidade de extrair motivações e aspirações do meio em que você se encontra, então, extrair motivações e aspirações do meio que você se encontra, guardem essas palavras motivações e meio, a gente vai falar dessas palavras bastante aqui, tá, como motivações, eu tenho alguns significados, por exemplo, sonhos, aspirações, construção de algo, entrega de algo, algum produto que eu me identifico na minha empresa, espelhamento em alguém, se eu me espelho em alguém ou não, uma homenagem, uma meta, e resiliência não é só um tema que é tratado na vida profissional, né, esses dois horizontes não dá para dividir, né, mas o meu ponto principal aqui é que a resiliência é simplesmente um meio, e ela deve ser conectada com algo, o que não interessa muito, porque é um conceito vazio, resiliência por resiliência sozinha é um conceito de dicionário, né, o que a gente tem que entender é por que a gente precisa de resiliência, né, e para quê. Então, para mim, a resiliência, ela é um meio que precisa ter um significado, você precisa ter uma motivação para criar resiliência, tá, e a resiliência, ela não é uma qualidade de diploma, de currículo também, na minha opinião, ela não é fixa, como eu já falei antes, tá, resiliência é uma condição de estado, gente, é, eu tenho alguns exemplos que eu acho que são super inox quando você diz resiliência por resiliência sozinha, uma palavra solta, por exemplo, agora eu sou resiliente, eu estou pronto para esse desafio, é um outro aqui exemplo, pessoal, posso ser apto ao cargo, pois eu acredito que eu sou muito resiliente, quantos nós, quantos de nós já não ouvimos isso, né, então isso aqui é um conceito de resiliência desconecta, tá, o que a gente sempre tem que se perguntar é, mas e o meio, o que eu vou encontrar, quais vão ser as minhas motivações, quais vão ser os meus significados que eu vou criar, você não sabe se você tem, na verdade, resiliência ou não, se você não entende os meios na qual você está presente, tá bom? Outro exemplo aqui que eu acho fundamental discutir, quem aqui já apostou num talento, por exemplo, uma pessoa que tinha um baita de um talento, a gente entendia que tinha os hard skills, que tinham conhecimentos profundos, para um cargo de liderança, por exemplo, que entrou em burnout, depois de um determinado tempo, né, principalmente nesse período de pandemia aqui, que as coisas estão meio malucas, esse tema a gente tem que falar muito, como liderança das empresas, né, mas quem que já não apostou numa pessoa que viu essa pessoa entrar em burnout, ou nós mesmos já sentimos isso, né, um outro ponto super importante, é, você, de repente, esperando o teu time ter mais resiliência para cumprir algo, ah, eu preciso que essa pessoa tenha resiliência, eu preciso que você tenha resiliência, mas e o caminho? Nós, como líderes, estamos dando o caminho para gerar resiliência, então, acho que a gente não pode carimbar a palavra resiliência na pessoa, resiliência tem que ser construída com transparência, com os meios necessários para que todos consigam conectar o significado à vida delas, tá bom? Então, esse é um conceito de resiliência, de novo, é subjetivo, mas eu entendo que ela tem que estar ligada a alguma coisa, ela não vive sozinha, tá? E aí, gente, eu vou, eu vou, de novo, pedir a autorização de vocês aqui para tentar equacionar essa resiliência, né, eu vou trazer dois tipos de equação aqui para tentar fazer um paralelo com resiliência, vou trazer uma equação matemática e vou trazer uma equação química, tá? Então, assim, quando a gente fala para motivações, para significados, na parte matemática, a gente está falando da variável X, quais são as variáveis que eu vou encontrar no meio do caminho para construir a minha resiliência, cada um tem um tipo de variável da qual se apega, alguns olham mais para a vida profissional, outros olham mais para a vida pessoal, outros tentam ter um balanço entre a vida profissional e pessoal, mas sem você entender aonde você quer chegar, não existe resiliência, então, pode ser crescimento profissional, ambição, poder aquisitivo, felicidade, paz, saúde, alegrias, cargos, posições, família, formação, educação, bagagem cultural, experiência, aposentadoria, conforto, riqueza, longevidade, equilíbrio, sei lá, gente, isso aqui é só um pouco das milhares de coisas que cada pessoa pode significar dentro de si para construir resiliência, né? O significado que você constrói, propriamente dito, eu entendo como sendo resultado, né? Então, você formou a tua condição de contorno e você moldou as tuas variáveis para chegar no teu resultado, para você significar a tua vida, né? E essa é a variável dependente, né? É a variável Y na função. E aí, a resiliência que você cria para ir através desse significado são os limites, são os meios. Uma coisa bem importante que eu sempre falo também é que resiliência é... Você molda a tua resiliência. Para mim também não existe ah, eu sou resiliente neste nível, né? Isso depende de tudo que a gente já falou para trás aqui. Então, esses limites, esse tamanho da resiliência que você está criando e para aquilo que você precisa também, né? Você não precisa ser o cara mais, a pessoa mais resiliente do mundo, né? Você molda a tua resiliência aos poucos de acordo com o meio que você precisa. Então, esses são os meios e os limites, né? E aí, então, essa equação matemática para tentar simplificar um pouco. E a equação química é pensando num equilíbrio químico. A gente não precisa ser químico para falar de equilíbrio químico porque eu vou conectar com resiliência, né? Mas vamos voltar lá para o colégio. O que é o equilíbrio químico, né? É quando proporção de produtos e reagentes são as mesmas e as velocidades de saída de entrada acontecem na mesma constante, na mesma velocidade. De novo, não é que o conceito químico é o conceito mais humano, mas como se conecta isso com resiliência? Motivação e resiliência. É um equilíbrio químico poderoso e sensível. Essas coisas não acontecem sem estarem na mesma velocidade, sem que estejam na mesma conexão, né? Você precisa conectar essas duas coisas e ter um catalisador aqui para sempre ficar ressignificando, né? Então, para mim, resiliência só vive com alimentação. E essa alimentação é o significado que você cria, tá bom? Aqui algumas coisas que eu acho super importantes sobre esse tema para resumir tudo que a gente falou, tá? Resiliência é um dos meios que te ajudam a realizar alguma tarefa. Então, é o caminho para você ter um ponto de chegada. A gente falou de meios lá no começo, né? Nós criamos as nossas motivações, mas a gente tem que entender como criar através dos meios que a gente vive. A resiliência, ela pode ser modelável de acordo com o ambiente e condições de contorno, expansível. Já falamos também sobre isso na parte da equação matemática, né? Quanto mais desafiadora a sua chegada, ou seja, o seu significado, quanto mais significado você tem e você se apega a eles ou a ele, tanto maior deve ser a sua resiliência, né? E significado gera resiliência como um ponto de partida, mas não a garante. Isso aqui para mim é fundamental. Eu posso construir resiliência, mas se eu não manter o meu engajamento, o engajamento do meu time, o engajamento das pessoas que trabalham comigo, né? Nós não seguramos a nossa resiliência, a nossa motivação. Isso foi muito falado lá atrás, de novo eu volto na parte do Gustavo aqui, quando foi falado sobre desafios de integração, o Gustavo usou, desculpa, o Leonardo, perdão, o Leonardo usou, me perdoa, o Leonardo usou muito a palavra interdependência, né? Então, para ter essa interdependência, para a gente derrubar esse silo de uma estrutura funcional, para ir para uma estrutura matricial, uma estrutura de interdependência, a gente precisa garantir motivação contínua, resiliência contínua, tá bom, gente? Um outro exemplo só que eu trago aqui, só para trazer para a realidade que a gente está falando, para dar um pouco de significado, todo mundo aqui sabe que está acontecendo a Assembleia Geral da ONU essa semana, né? Olha só qual é o tema, mas eu não sei se todo mundo sabe o tema da Assembleia Geral da ONU, né? Vou dizer para vocês aqui qual que é o tema da Assembleia Geral da ONU. Construindo resiliência por meio da esperança para se recuperar da COVID-19, reconstruir a sustentabilidade, responder as necessidades do planeta, respeitar os direitos das pessoas e revitalizar as Nações Unidas. Então, obviamente que aqui a gente já entende qual que é a motivação e o meio, construindo resiliência por meio da esperança. Então, aquela equação matemática, quando a gente falou da motivação dos significados, a gente está tratando de esperança. Então, resiliência não está sendo dita sobre um termo desconexo, né? Então, temos que ter esperança através desses temas e desses meios para reconstruir alguma coisa, para sair desse mundo estranho que a gente se encontra hoje, tá? Então, acho que faz total sentido esse tema, mas eu trouxe aqui muito mais essa frase, construindo resiliência por meio da esperança, para justamente conseguir com um exemplo bem prático tentar sumarizar o que a gente falou até agora, tá? E aí, como que o meio ele molda essa resiliência, né? A gente já falou de meio aqui também, né? Exatamente os problemas dentro do nosso mundo agora um pouco de supply chain que a gente tem na nossa vida, né? Então, mudanças climáticas, shortage de qualquer coisa, qualquer insumo que você usa, raw material, container, transporte, caminhão, eu tive que lidar muito com isso, né? Com o Brexit na empresa também, em um momento a gente tem toda uma legislação de relacionamento, de impostos, de taxas, de abertura comercial, em outro momento isso muda tudo, claro que tem um período de transição, mas isso chacoalha a cadeia, você tem que buscar rapidamente supply alternativo, você tem um prazo curto que não necessariamente é o prazo que se adequa à tua operação, então, esse foi um ponto que chacoalhou a minha operação em um determinado momento, greve de caminhoneiro, interrompe chegada de grãos para o porto argentino, aqui no Brasil também acontece muito, tivemos uma pequena interrupção um tempo atrás, uma greve maior em 2018, então, tudo isso balança bastante, né, e aí vem a importância de se ressignificar, né, a gente já falou disso também, mas aqui é a segunda parte da equação, tá, que é super importante, não adianta só você ter um significado, não adianta você só ter criado uma motivação e você ter construído essa casca de resiliência, porque vai ter problema todo dia, na cadeia de supply chain, se não existe uma coisa, é rotina, todo mundo aqui sabe, né, isso é que para mim traz essa profissão, essa função, esse meio ambiente maravilhoso, né, mas essas, esses influenciadores que estão vindo todo dia para a nossa operação, mandam nós nos ressignificarmos, sem ressignificação, a gente perde engajamento, a gente perde o engajamento do nosso time, nós perdemos pessoas, turnover vai lá para cima, então como que a gente nesta condição de contorno se readapta para a gente sempre conseguir se ressignificar, e para mim ressignificação não é a cada ano, não é a cada semestre, tem que ser todo dia, todo dia a gente tem problema, a gente tem que manter o nível alto daquilo que a gente já significou e sempre conseguir reabastecer esse significado, tá, de maneira bem prática, gente, quando eu tento colocar a palavra resiliência no meu dia a dia, de novo, como eu falei, por si só, ela se torna uma coisa oca, né, e resiliência para mim anda junto com outras coisas fundamentais, né, na questão do pra que ter, nos benefícios que acompanha, qual propósito, então, eu sempre uso a resiliência com o meu time e busco esse significado para eles para também construir empatia, inteligência emocional, autocontrole e didática, eu acho que essas cinco coisas tem que andar juntas, né, principalmente no mundo do supply chain, nos times de liderança e nas grandes empresas, né, então, quando eu olho uma casa, para fazer uma analogia muito simples, para mim, resiliência é a base dessa casa, aí você tem os quatro pilares, empatia, inteligência emocional, autocontrole e didática e aí, o telhado sendo o resultado que você está construindo com o seu time. Obviamente, todo mundo fala em soft skills, hard skills, isso sendo soft skills, isso de longe não é soft skills, né, a gente fala muito de soft skills e isso de soft não tem nada, né, essa é a parte mais difícil da construção de liderança, no meu ponto de vista, eu não tenho uma fórmula para isso, né, mas é como eu enxergo a relação entre esses cinco pilares, tá? E aí, vem a grande pergunta, o que é preciso para se ressignificar e como que você conecta isso no teu dia a dia, como que você conecta isso com o teu time? eu tenho algumas regrinhas que eu sempre faço na minha agenda, tá? Viver por um propósito, conectando vida pessoal com um profissional, para mim não existe separação de vida pessoal e profissional, e uma coisa que colocou isso em xeque é a questão da pandemia, eu trabalho em home office praticamente há um ano e meio, e o meu escritório virou o meu quarto adaptado aqui, né, então é importante você separar essas duas coisas, esses dois momentos, né, mas essa ressignificação, não existe um profissional e não existe uma pessoa, eu acho que a entidade, o ser humano é o mesmo, na vida profissional e na vida pessoal, quanto mais a gente consegue se unir, mais fácil vai ser a nossa vida, tá? Dois, agradecer, reconhecer e simpatizar, comunicação é a melhor maneira de se abrir espaços, relacionamento com compromisso, eu participei de um curso há um mês atrás, sensacional, com uma mulher sensacional, me dizia que quando a gente recebe uma palavra atravessada, quando a gente tá discutindo com uma pessoa e tem alguma crise, uma discussão sem compromisso, o ser humano solta pela boca, ela falava, o ser humano solta energia, bafo quente, né, ela falava, o ser humano só solta bafo quente, infelizmente, você é a pessoa que passou por baixo desse bafo quente nesse momento, você foi o escolhido, então, despreze isso, né, e tente entender se você tem alguma relação com essa coisa negativa e melhore, né, mas ter uma comunicação com compromisso em todos os aspectos é fundamental, se você tem essa comunicação com compromisso com o teu time, o teu time vai encontrar motivadores, eles vão encontrar motivação e significado pra se engajar e construir resiliência, né, se você é um cara que sempre despreza, menospreza, não dá atenção pro que tá sendo falado, não se relaciona com compromisso, isso torna essa construção muito difícil. Número três, empoderar e delegar com confiança, isso aqui pra mim é fundamental, pra mim, como profissional e pro meu time, que responde pra mim no dia a dia, ser empoderado gera excitação e uma nova descarga de autoestima e comprometimento, né, quem aqui nunca se sentiu um pouco pra baixo, foi falar com o chefe, com o líder e o líder tinha duas opções, ou dizer que tá tudo uma porcaria, que não tá dando certo, que vai ter que entregar, ou dizer que, não, você tá indo por um, o caminho não foi talvez o melhor escolhido, mas tente esse, vamos discutir outros, disso que você fez tem coisas muito boas, você pode usar isso, isso e aquilo, vamos construir juntos. Essa descarga de excitação e de autoestima, ela é fundamental pra ressignificação que a gente discutiu, e isso tem que ser trabalhado todos os dias. Número 4, criação de uma agenda positiva com o time, projetos e ações conectados com uma estratégia. Eu tenho uma agenda positiva com o meu time todo mês pra falar de projetos, seja de logística, de demand planning, de supply planning, de inbound, outbound, eu pego todas as pautas e obviamente aqui tem que haver pratos que você segura e outros pratos você vai deixar cair, obviamente, mas eu pego essa agenda positiva pra ver de uma forma gerencial tudo que tá sendo discutido estrategicamente pra cumprir o nosso objetivo do ano, tá? De uma maneira bem gerencial e obviamente que eu cascateio isso pra baixo na minha estrutura da maneira que tem que ser cascateado, né? mas essa agenda positiva me traz uma oportunidade de entender o que tá sendo feito e engajar principalmente, usar os pontos anteriores, né? Número cinco, rotina de comunicação e transparência, isso é fundamental, tanto pra resultados, reconhecimentos, desafios, metas e etc. Isso tá muito ligado com o ponto três, mas quem é o líder que hoje só fala de QPIs, de resultados, de projetos, e não fala de gente, não reconhece, não cita promoções, não exalta um resultado, não compartilha uma meta, não tem agendas de gestão da rotina, de gestão de resultados pra toda a cadeia abaixo, isso aqui, comunicação e transparência, que também é um ponto de relacionar-se com a empresa. E número seis, agenda bem definida entre execução e futura, não existe só falar de execução e não existe só falar de planejamento. O mundo fez, de certa forma, como que principalmente profissionais do supply chain olhassem somente a execução, a gente se afoga no nosso dia, às vezes, afinal é a execução do dia a dia que faz tudo, que mantém a empresa de pé, que paga salário, que paga bônus, mas sem uma agenda futura, isso não é orgânico. Você tem que conciliar uma parte da tua agenda pra falar de crescimento orgânico, pra falar de estratégia, pra falar de projetos, pra falar de melhoria contínua, pra falar o que quer que seja, de gente, mas essas agendas têm que ser muito bem definidas, tá bom? Então, é isso. Resumindo e terminando, de tudo isso que a gente falou, é importantíssimo criar uma rede de resiliência e engajamento através da colaboração e de comunicação, e ressignificar sempre, pra você e pro time. É isso que eu uso, é esse o meu entendimento e eu espero ter ajudado alguns aí. Muito obrigado. Passo de volta pra você, Luiz. Legal, Luiz. Legal, muito legal. Obrigado aí pelo nosso bate-papo aqui. E eu estava pensando enquanto estava falando, né, hoje é importante a gente falar sobre esse tema, que ele está muito mais vinculado ao negócio das pessoas mesmo, né, de gente, porque a gente olhando a tria de gestão, a gente tem processo, a gente tem tecnologia e tem gente, né. Muitas empresas acabam olhando o processo e acabam olhando a questão da tecnologia, da transformação, mas elas esquecem de olhar de como as pessoas estão envolvidas nesse negócio, né. Como é que está a... essa questão da resiliência, essa questão do momento emocional que em função até da pandemia desafiou todo mundo, né. A população mundial foi desafiada em função desse estresse que está colocado em função da pandemia e as consequências geradas por ela, né. E aí, quando a gente vai para o nosso mundo do supply chain, a gente está falando de que é essa chacoalhada absurda que a gente sofreu e continua sofrendo até agora, né. E além da chacoalhada em termos logísticos, tem toda a chacoalhada em termos de custo, né, de abastecimento e também de... das negociações de compra de matéria-prima, insumos e materiais indiretos, seja o que for. Então, eu acho bem legal esse tema, é um ponto que a gente precisa realmente pensar e garantir que a gente está, de fato, implementando isso nas nossas organizações, para que a gente consiga ter sucesso e essa eficiência que tu falou aí na gestão de resultados lá na compra, né. E as pessoas têm que ser o centro de tudo, na verdade, né. Hoje, de novo, num cenário de Brasil, a gente não vive sem falar de inflação, preços em alta, commodities explodindo e, claro, toda empresa tem que ter, para contrabalancear isso, opções de saving, obviamente, para fazer esse offset, né. Então, tem que ter projeto, tem que ter digitalização. Quem vai fazer isso? São as pessoas, né. E tem uma outra coisa, as pessoas não escolhem chefe, não escolhem, as pessoas escolhem cultura, elas querem hoje estar num lugar em que elas se sintam bem, pessoalmente, profissionalmente, não existe mais essa barreira entre pessoa e profissional. Porque se a pessoa vai para um escritório para ganhar dinheiro, para ter o salário simplesmente, para fechar a porta, não entender a frente o que ela faz, voltar para casa e ter duas vidas separadas, isso, para mim, não existe muito, né. Essa barreira só torna o profissional naquele limite, ele vai sempre estar naquele limite, nunca vai sair dessa parede, nunca vai sair dessa parede. Então, ela tem que se sentir parte da organização e saber porque ela está indo todo dia trabalhar, mais do que simplesmente ligar o computador, mandar os e-mails dela e fazer aquilo que ela tem que fazer. Ela tem que gostar do que ela faz, obviamente, e se sentir dentro desse meio como parte do processo, como agente da mudança. Então, nada do que vai ser falado hoje, do que já foi falado, e amanhã funciona sem pessoas e sem criar esse meio de engajamento. Sem dúvida. Ela precisa ter a conexão do propósito dela com o propósito da empresa, para aquilo que a empresa busca. Sem essa conexão, dificilmente ela vai conseguir viver nesse sistema, porque não combina com o que ela pensa em termos de propósito, que é super importante para a questão da resiliência, que é a questão do significado, como tu bem comentou. Precisa ter isso. E agora, uma pergunta para a gente até encerrar, como a gente falou de energia, a gente reverbera a energia, e a gente tendo essa capacidade de trazer as coisas boas, energias boas, e estar bem, usando até os pilares que comentou lá, como é que a gente consegue aplicar isso na cadeia, Luiz? Na cadeia de suprimento, na verdade, não é nem na cadeia de suprimento, porque hoje a gente está falando de DSN, a gente está falando de digital supply networks, a gente está falando de uma rede integrada de abastecimento. Como é que a gente usa isso para fazer com que a cadeia também esteja, digamos assim, na mesma vibe que a gente está em relação ao nosso propósito? É, é uma pergunta muito boa e muito complexa. Eu acho que o primeiro ponto é ter respeito por todos e em todas as partes da cadeia. Passou-se aquela época, eu acho, que no longo prazo fazia sentido para uma empresa, por exemplo, apertar um fornecedor a todo custo. Não, vamos apertar, vamos achar saving, vamos buscar o máximo que der. Isso é inadmissível, na verdade, porque esse cara na frente pode ser uma pessoa que pode te dar um relief para algo que você não tem também. A gente aqui na Craft Times, a gente lida muito com o nosso principal insumo é tomate e milho. E a gente tem, a gente sempre fala que nós somos uma empresa agrícola. Apesar da gente fazer o produto acabado e a gente vender esse produto, a nossa base é agrícola. A gente precisa ter uma relação com o fornecedor de empatia. A gente precisa entender o ponto de vista dele que também tem muitos problemas. A gente precisa trazer a colaboração que foi falado aqui para a gente resolver os problemas juntos. É uma cadeia de colaboração, união e transparência. Óbvio, tem as partes inerentes do business, negociação, desconto, preço, ninguém vive sem isso. Mas o ponto é que a ativação desta cadeia por base de empatia, entendimento e mais do que somente uma tratativa profissional, às vezes é super importante. Então, no nosso caso, a gente traz muito o nosso fornecedor para perto. A pessoa que tem a fazenda, que planta a nossa semente, que colhe, que nos entrega o produto, que é a nossa fonte de renda, precisa estar muito próximo da gente. E aí, eu acho que você tem agendas com todos. A gente falou de agenda positiva, mas essa agenda positiva não é só tua para o teu time. Aí eu volto no ponto do Leonardo também, que falou da interdependência, não é uma estrutura funcional, na minha casinha está tudo bem, do outro lado que se dane. Essa agenda positiva pode acontecer com fornecedores, então uma vez por ano a gente traz motoristas de caminhão que fazem o transporte para a gente, para ter um dia de resultados para parabenizar, para agradecer, trazer os fornecedores que plantam, trazer fornecedores de qualquer tipo de material, fazer um reconhecimento. Então, o desenvolvimento dessa cadeia de uma maneira empática, transparente e estratégica ao mesmo tempo é super importante. Não existe mais a extração só. Tem que ser a questão. Legal, legal. É a humanização na relação, né? Não tem jeito. o relacionamento tem que ser humano, não adianta, né? Tem que estar humanizado, digamos assim. Perfeito. E esse tema é um tema muito legal para terminar, realmente. A gente pode sempre falar de conceitos técnicos, digitalização, 4.0, mas se a gente não colocar as pessoas no centro aqui, a gente não consegue ter sustentabilidade, né? Turnover vai lá em cima, a pessoa sempre mudando numa visão de curto prazo, não se identificam nada. Essa construção, ela é super importante. e vem por trás de tudo o que a gente vai discutir. e vem por trás... E vem por trás...